Após dois lançamentos em 2022, o diretor Fabrício Bittar já está de mangas arregaçadas para gravar outro longa. Inexplicável é o nome do filme que começou a ser rodado este mês em São Paulo. Estrelado por Letícia Spiller e Heriberto Leão, o projeto conta a história real de Gabriel Montenegro, jogador mirim paraibano, que no mesmo ano em que conquistou um título de campeão no futsal, enfrentou sérios problemas de saúde. Gabriel chegou a ser dado como morto, mas de forma indecifrável, recuperou-se, deixando os médicos sem explicação. E essa história foi contada no livro O Menino Que Queria Jogar Futebol, uma história de fé e superação, de Felipe Caldas. E o Caio foi acompanhar de pertinho os bastidores do set de gravação dessa nova produção. Vamos conferir. Inexplicável, uma nova produção baseada na emocionante história real do jovem Gabriel, começou as gravações neste mês em São Paulo e o roteiro empolgou muito Heriberto Leão, que é um dos protagonistas do longa, principalmente pela mensagem que o filme passa para o público. É um privilégio, uma bem-aventurança poder contar essa história e estar a serviço do que o filme vai trazer para a nossa sociedade, trazer para o nosso país e, que saiba para o mundo, que é o poder do amor. O diretor Fabrício Bittar contou ao Drops que estava em busca de uma história emocionante para retratar nos cinemas e, ao ler sobre o caso, encontrou o pacote completo. Que é uma história real, mas que ela já tinha praticamente todos os elementos que um filme precisa. Os personagens eram muito interessantes, a história tinha uma série de reviravoltas e eu acho que o fato de ser uma história real faz com que as pessoas se identifiquem ainda mais. Já Letícia Spiller se emocionou ao poder encontrar na produção um paralelo que sempre buscou na profissão. Nós, atores, nós somos veículos. Nós somos veículos dessa energia que precisa passar por nós e chegar no público. Então nós podemos contar qualquer história, mesmo não tendo passado por ela. Então o ator é um veículo disponível e a gente está aqui disponível para contar essa história. Isso me emociona demais. Me emociona demais porque eu sempre desejei fazer papéis que tivessem a ver com o meu propósito de vida. Que é emocionar as pessoas, que é tocar as pessoas de alguma forma e transformar as pessoas.